Depois de grandão, assim, tu já saiu na porrada com alguém? Pô, não, não, acho que... Sempre tem as brincadeirinhas, né, meu? De tipo assim, ô, será que você aguenta umas porradas, não sei o quê? Tô fora. Bom, se bem que eu te chamei pra fazer 5 minutinhos de alegria ali embaixo, ali, tu peidou. Ele fala isso pra todos. Eu sempre meto essa, né? É as brincadeirinhas. Mas é brincadeira, cara. É, tá de boa, pô. Faltou só a principal, né? Tirar o braço de ferro aí, velho. O cara não pode ver bração que é braço de ferro, né, velho?